Mas sua carreira foi evoluindo até chegar a fazer uma música com o Milton E como rolou isso, cara? É isso que eu quero saber Cara, essa história é muito louca, né? Porque Essa música, o maior, é uma música muito especial E ela foi composta muito rápido 100% pra você? É, e aí Quando a gente começou a gravar esse disco, Dilúvio Eu sonhei, cara, tive um sonho que o Milton cantava essa música, entendeu? E aí eu, caraca, mano, eu vou chamar o Milton, tá ligado? Tipo, o Milton, eu já tava em contato com ele Eu tinha acabado de conhecer ele, muito sincrônico tudo, assim, né? Nossa Eu tinha conhecido ele um pouquinho antes, assim Como foi esse primeiro encontro, essa ocasião? Só dar uma pincelada, assim, pra contextualizar Quem me apresentou ele foram dois amigos muito queridos Que é o Marcos Preto e o Danilo Japanurra, que trabalha com ele Então, eu tava no Rio nessa época, eu morei um tempo no Rio E aí, pô, vem conhecer o Tuca, vem conhecer o Milton e tal, não sei o quê E aí eu fui convidado e fui lá conhecer ele E aí, nossa, cara, é uma energia de um carinho, assim, de um... A energia do Milton é muito boa, assim, é muito gostoso estar do lado dele, sabe? Tipo, e aí, caraca, eu fiquei, assim, muito encantado com ele, né? Assim, por ser o Milton, que não tem nem o que falar, né? Tipo, por tudo que ele representa e pela... e por ele, né? Assim, pela presença dele E aí foi muito sincrônico, porque foi um pouquinho depois eu comecei a gravar esse disco Através de um sonho veio a música, é isso? É, e aí eu sonhei... não, não veio a música, veio... Veio o Milton Veio o Milton, é verdade Aí eu sonhei com isso, fiquei com isso na cabeça Falei, cara, eu vou chamar E aí foi mais legal, eu fui num show dele E aí cheguei no camarim e falei, cara Eu tenho uma música que eu queria muito que você cantasse No meu disco, é assim Aí eu cantei o refrão pra ele Aí ele falou Legal Quando a gente grava? Semana que vem? Caraca Semana que vem ele, é, vai lá em casa já e tal E a gente grava Meu Deus E eu, ok, ok, combinado Então daqui três dias eu tô na sua casa E foi muito lindo, ele me recebeu na casa dele E a gente ficou uns dias junto Vocês conversaram, assim, a respeito da letra? O que ele tinha a dizer, assim, a respeito dessa mensagem? Não, eu acho que o que rolou Que foi o maior presente, assim, foi poder conviver alguns dias com o Milton Antes de gravar, sabe? Então a gente ficou junto Eu fui lá pro Rio de Janeiro e fiquei com ele E fiquei convivendo alguns dias com ele Fez parte da rotina dele ali Não falamos da música, não falamos de nada Não teve isso Teve ele e eu e a gente ali E foram dias muito espetaculares E aí Quando a gente foi pro estúdio A gente, tipo, gravou em dois takes, assim Rapidão E a gente não ficou Era engraçado, assim, porque A gente não ficou tocando a música, entendeu? É, não ficou com muito preciosismo Foi lá e fez É, a gente não ficou, tipo, vamos ensaiar a música Vamos ficar ensaiando Um ritual de gravação A gente tem que entrar na energia primeiro Ou vamos conversar sobre a música, sabe? O Milton é Cara É um ser muito Muito forte, muito especial Ele é o Milton, sabe? Tipo Ele Ele sacou a música, assim É, ele sacou Ele sacou tudo Não tem que falar nada E logo de primeira A proposta que você fez Ele já entendeu a importância que tinha pra você ali Muito Ele viu no meu olho a importância que tinha Ele ouviu a mensagem Também da música, né? Ele entendeu Não tem mais o que ser falado, assim Eu acho que O Bituca Ele é um grande contador de histórias, né? Pelos dias que Que eu passei com ele, assim Ele é um grande contador de histórias Mas o silêncio Ele é um grande mestre do silêncio Eu sinto, assim Ele fala muito Pelo silêncio, assim Muita saudade dele também Muita saudade Faz tempo que eu não vejo o Bituca Não sei se você Vai lembrar do processo completo Mas acho que é um processo que deve funcionar Pra Pra música Pra diversas músicas, né? É Queria entender como que Como que é o seu processo criativo Eu acho que essa música não é tão referência Do meu processo na maioria, né? Aham Porque Essa música eu acordei E acordei cantando isso mesmo, assim Acordei, peguei o violão e cantei Eu sou maior do que era antes Estou melhor do que era antes Eu sou filho Veio tudo Do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou Então veio essa coisa, assim Que legal E aí Aí veio só o refrão, assim E eu fiz a melodia Aí eu acho que passou uns dias, assim Cantar holando Aí passou uns dias Eu já tinha a música toda, assim Eu lembro que Não me lembro de ser uma música De escrever Sabe, assim Tem músicas Pra mim a composição é assim Ou é uma coisa muito junta Então, assim Eu já faço tudo junto Como essa música Voz Letra e melodia Já vai saindo tudo junto Isso é bem comum pra mim E a outra É fazer a melodia Antes de ter a ideia E aí eu realmente paro pra escrever Sim Você faz uns parará Tadadá Cria ali uma harmonia As localizações As palavras inexistentes É, eu faço uma melodia mesmo Uma harmonia e tal E vem uma ideia Vem uma coisa E aí eu falo Entendi Já vem umas frases Muitas vezes E aí eu Eu vou cantando Assim O tanto que eu sinto Que ela tá Nessa criança Que a gente falou Que ela ainda não tá querendo Nada a não ser brincar Aí eu deixo Eu gravo Eu deixo ela Ela ir fluindo Vai maturando É Até que chega um momento Que eu falo Bom, agora É a hora de Cristalizar ela Tipo De De dizer o que eu quero dizer E aí eu realmente pego Uma caneta Pego um papel Ou No computador Já fiz muito Bloquinho de notas ali E aí eu vou escrevendo Esses são os dois jeitos E aí eu vou